Série O Ser Humano e Suas Dimensões Hoje falaremos sobre corpos sutis Tyrek aqui, visão aberta Que vem a vinheta! Você deve estar se perguntando O que são os corpos sutis? Corpos sutis, definições Corpos sutis São veículos que a alma veste Para conseguir interagir no universo E se manifestar fisicamente São os invólucros Corpo físico O corpo físico é o aspecto material do ser humano O corpo biológico que é observado nos sentidos É o invólucro que abriga a alma ou a consciência espiritual Só que a alma é um fragmento Não é uma alma completa É temporário, mortal e mais denso que os outros corpos Corpo etérico ou energético É a contraparte energética do corpo físico É um campo de energia que envolve o corpo físico Que nós conseguimos observar É o elo de ligação entre o corpo físico e os outros corpos sutis e espirituais Responsável pela vitalidade do corpo físico Corpo astral Corpo astral é sutil E lida com os aspectos emocionais, psíquicos e sentimentos da manifestação do ser humano encarnado Se relaciona com as dimensões espirituais mais elevadas Corpo mental inferior Lida com a mente consciente e os processos mentais racionais Lógico, racional e analítico Processa informações, julga e toma decisões Além de desenvolver a cognição humana É associado ao ego, a personalidade consciente Compreender o mundo e as questões espirituais Corpo mental superior Lida com a mente intuitiva e espiritual mais elevada Conexão com aspectos mais profundos da consciência Responsável por perceber a sabedoria interior Insights espirituais Compreender questões metafísicas e transcendentais Corpo búdico O corpo da iluminação O corpo da consciência expandida A morada da consciência expandida Compreensão espiritual profunda E compaixão Corpo átmico É a camada mais elevada e sutil do ser humano Em sânscrito átmico é eu sou É a conexão com o divino O veículo da alma eterna E transcendental Realização da unidade e consciência divina Corpo sutis Detalhamento Aqui agora estamos vendo uma figura demonstrativa Explicando basicamente os sete corpos do ser humano Nós temos o corpo átmico Nós temos o corpo átmico O búdico O mental superior Mental inferior Astral Etérico E físico E esses campos Esses corpos São divididos em dois grupos O primeiro grupo Como alma E o segundo grupo De corpos É a personalidade A manifestação Aí nós vamos entrar no mérito Por exemplo Na linha búdica Do budismo Na linha ayurvédica Tem algumas características especiais Na quântica também Na quântica por exemplo Particura quântica Não falamos nem em sete corpos Falamos em 32 Em 64 128 Que muitas vezes são só películas Mas são consideradas Fases do ser humano Da manifestação Em si Da conexão plena dele Em todos os estágios dele Dentro do universo Eu vou dar um exemplo dos corpos Com a bonequinha russa Que vai uma dentro da outra Um corpo vai dentro do outro Isso em linhas gerais Mas são fases De vibração também Mas facilita o entendimento Olharmos como se fosse Um corpo dentro do outro Você tem um corpo átmico O corpo búdico O corpo Mental superior Você tem o mental inferior O corpo emocional O corpo energético E o corpo físico É um dentro do outro A alma vai gerar O verbo O mental O corpo mental A mente Gera o pensamento Depois eu tenho Através do pensamento Eu tenho a geração das emoções E depois as ações físicas Frequência dos corpos Podemos observar na tabela À nossa esquerda Os corpos sutis Ou melhor Os side corpos Que fazem todas as dimensões Do ser humano E a frequência respectiva De cada corpo Do ser humano É claro que Não podemos esquecer Que dependendo Da onde estivermos Fazendo análise E qual for a nossa fonte Serão mais corpos E mais variações De range de frequência Corpo físico Até 29 Hz Corpo etérico De 63 a 90 Astral De 100 a 450 Hz Mental inferior 475 a 730 Hz Mental superior 755 Hz A 930 Hz Búdico 945 a 1600 640 Hz Átmico 1700 Hz A 3700 Hz E agora Um oitavo item Um plus pra vocês Trazendo da apometria Ascensão cósmica Maior do que 4000 Hz Dimensões dos corpos Plano de consciência Dimensional Na propagação De energia mental É o deslocamento Bioenergético Em realidades paralelas Da nossa essência divina Que fica sendo Corpo físico 3,48 D Corpo etérico 3,9 D A 4,2 D Astral emocional 4 D A 5 D Mental inferior 6 D A 6,5 D Mental superior 6,6 D A 7,2 D Búdico 7,2 D A 7,4 D Átmico 7 D A 8 D Ascensão cósmica É o estado De ascensão Puro Que é acima De 8 D É 9 D E em diante Que pode chegar Até 33 D Por que você Explicou Tudo isso? O que eu gostaria De deixar claro Com tudo isso Que foi apresentado É que Nós Estamos Em uma rede Multidimensional Por mais Que a gente Não esteja Naquele Estágio De consciência Ainda Nós fazemos Parte da rede Só não tem Um tomo consciente Do que que acontece A nossa rede Como ela é multidimensional É Em todos os vetores Pra cima Pra baixo Pra direita Pra esquerda Pra frente Pra trás E em todas As outras fases De frequência Que as fases De frequência São os corpos São as dimensões Então nós temos Que ter clareza Que qualquer atitude Que eu tomo Que eu falo Que eu penso Que eu tomo ação Eu estou influenciando Todas as dimensões Inclusive Posso estar Como o pessoal fala Está caindo Ou acendendo Por isso que se usa Muito esse termo Ascensão Porque eu mudo De frequência Eu mudo De faixa Vibracional Eu mudo De dimensão Eu mudo Estado de pensar Tem que ficar Muito claro Minhas decisões Influenciam o outro Pro bem Ou pro mal Pro equilibrado E pro desequilibrado Pensei Estou influenciando A pessoa Que está à distância Mesmo não estando Perto dela Falei Estou gerando Vibração Que vai chegar Na pessoa Ou no objeto Em questão Então Nós não podemos Em hipótese alguma Achar Que nós somos Um invólucro Fechado Na realidade Nós somos Um invólucro Aberto A única questão Como alma Como ser pensante Nós somos os veladores Desse invólucro Que está Em 3D Tudo que entra Ou sai É responsabilidade Minha Então a consciência A expansão Da consciência Começa A se Manifestar A partir do momento Que eu Entendo O que eu Represento Nessa malha Multidimensional Não estamos Fazendo Não esqueça Dar like E se inscrever No canal É muito importante Para a continuidade Do nosso trabalho E não custa nada Para você E para nós Ajuda Muito Da IREC Aqui Abraço Cantante Até a próxima